Oi gente, hoje eu vou ensinar a vocês como lavar o cabelo de Monster High ou da Barbie Qual que é uma das tuas? Bom, vocês vão precisar da boneca pelada Tem que ser pelada, né? Porque não pode molhar a roupinha Porque a roupinha é cheia de brilhinho e fica ruim Aí você vai precisar de algumas coisas Eu peguei aqui uma toalhinha dela Bom, e também um pente, né? Que é dela mesma, esse pente que veio com ela Veio com ela Eu peguei isso daqui, ó Pra ela poder sentar e eu poder pentear o cabelo Ó, tipo um banquinho Também eu peguei esse shampoo Né? Que é da seda Peguei também Esse creme aqui É da Aquaflora Aí Aquaflora É, Aquaflora Obrigada por me ajudar E tem esse daqui Que é pra embaraçar o cabelo, né? Que é da Lacan Bom, primeiro vamos começar a molhar o cabelo Vamos abrir a torneira Vamos molhar Pouco, tá gente? Não molha Muito é só pra passar o shampoo Tá? Tira tudo Todas essas coisas Tira até o brinco Que eu esqueci, né? Se tira E aqui Ó, e vocês vão passando bem devagar No cabelo dela Tomem bem cuidado, né? Pra não cair muito o cabelo Porque eu dia não lavei o cabelo da minha boneca O cabelo caiu Mas não tudo Porque é só o fio O fio não Pronto, já tá bom assim Desse tanto Vamos tirar mais essa água Pronto Aí Se quiser pode colocar assim Só pra ter me cuidado Mas eu não vou pôr Vou deixar assim Meio caidinho Assim Agora vamos usar o shampoo Primeiro Vamos usar o shampoo Primeiro Bom Vocês vão pôr um pouquinho de chapão Vou mostrar o tanto de chapão Que vocês têm que pôr Não ponham muito nada Tá bom? Tá bom mesmo tanto assim Aí depois vocês vão passando devagarinho Assim Misturando em todos Todos os lugares do cabelo Ó Passando com cuidado E delicadeza Tudo que precisa é uma delicadeza, né? Espera um pouquinho assim Quando começar a encher de sabão Tipo, essas coisas podem entrar bom assim Vocês podem lavar Quando encher muito assim mesmo Só não faz aquela esfregação assim No cabelo Não Cai muito mais cabelo Olha só Mexe bem Mexe bem não Mexe bem não Mexe bem o shampoo Tá bom já assim Você viu que eu quero um monte? Então vamos Abrir a torneira Que ficou um pouco mais difícil Não é Vamos 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 molhar Com cuidado O cabelo Nossa Olha só o tempo Sabão Vamos Vou fazer assim Bem com cuidado, né? Gente Cuidado Pra quem tem unha grande Pra não passar E borrar a maquiagem da boneca Pode até sair Deixa eu botar um pouquinho Pra não poder fechar Pronto 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 Aí Depois Vamos usar O creme Que é esse daqui Né? Vai colocar A cor fora É assim Branco É branquinho, tá bom? Você pode usar a cor que eu não sei que vai em casa Tá bom desse totinho assim Tá ótimo Porque se passar muito Fica até muito adeus Vocês vão passar assim, ó Aqui do lado E assim vai passando Passa aqui atrás Assim também Vocês vão misturando Em todos Os cabelos Se ficar pouco Você pode Colocar até um pouquinho Mais Só um pouquinho Não colocar em muito Acho que tá Pelo faltando Mais um pouquinho Ó Você pega Só esse tanto Assim tá bom Tá ótimo Então se você pegar mais muito Vai ficar muito adeus Na minha opinião Ficou disso Vocês vão passando Com mais delicadeza Assim, ó Estou já bem no cabelo da boneca Nossa, eu fiquei até impressionada Na primeira Porque não cai Não cai o cabelo Quando a gente molha Pronto Tá bom, ó Tá ótimo Assim Vai ficar bem cheiroso Se você passar um creme Mais forte Vai ficar forte Passar Não muito forte Mas vai ficar Não vai ficar muito forte Lógico que só estarão prontos Pronto Vou passar um Minha boneca tem luzes Cabelo da minha boneca tem luzes Ó Ó Pronto Ó Ficou assim Depois vocês Podem sentar a boneca Espreme o cabelo dessa hora Seca um pouquinho Não precisa secar tudo Não Seca só um pouquinho Assim, ó Passa só um pouquinho Depois disso Você vai pegar É O Lacan Lacan Desculpa Lacan Que é esse creme aqui Vai passar Um pouquinho Só no cabelo Se você passar Muito assim Vai ficar Mais oleoso Do que o creme Tá bom Ó Não Te colocando Ó Tá bom assim Que é cabelo de boneca Imagina Pro nosso Que tem que ser pouco Imagina O da boneca, né Vocês vão passando Assim Ó E É Também Fica brilhando O cabelo Então Vão passando Ó Peraí que tirou Na minha mão Porque eu vou ficar Muito escorregadinho Tá bom Aí Depois Eu vou ver se não é boneca Então depois Você põe a boneca E começa a pentear O cabelo Eu já senti ela aqui Começa a pentear O cabelo Vamos pegar a escovinha Olha só Como é que ela fica Na frente Aí vocês vão pegar A escovinha E vão começar Ó A pentear Com mais delicadeza Do que todas as coisas Que eu falei Que ia ter mais delicadeza Ó Vou passando devagar Se você passar aqui Não Não escova em aqui Porque se você Escovar aqui pra cima Vai puxar E vai arrancar mesmo Aí vocês vão fazer Bem devagar Ui Melhor deixar Vou com o melhor Vocês vão penteando Assim ó E se tiver barata de um Vocês vão passando Com muito cuidadinho Olha viu Começou até ó Viu Aí vocês vão passar Mais um pouquinho Assim Aí vocês vão fazendo Vão fazendo Até quando você terminar E o cabelo dela Bem Repicadinho Bonito Eu gosto de cabelo Repicadinho Acho bonito Se começar a puxar A cabeça da boneca Assim Muito Muito É porque Está puxando Porque está puxando Forte o cabelo Da boneca Olha só Que bonito Ficou bonito Né Aí dos lados Assim Na frente Ficou bonito Também Aí né Você dá uma espremadinha Espremadinha Bem pouquinho E aí Você pode Secar ela Assim Pode secar Porque você deixar Molhando Pode até molhar A casa inteira Aí depois Você faz assim Você abre Assim Para embrulhar Ela Aí deixar o cabelo Se secar Não passe em cabelo Não passe em prática Porque se vocês passarem isso O pior vai acontecer Por quê? Porque o cabelo dela é de Plástico É De plástico Se você passar O cabelo dela Vai queimar tudo Vai ser Deligado Vai deligado Deligado O plástico Vocês vão fazer assim Eu embrulhei ela Com a toalha Vamos bem cuidado Vamos com o cabelo Tomar cuidado Com o cabelo Para não prender Na roupa E Você não mais Conseguir Tirar Vocês vão Enfilar aqui dentro Como se fosse O nosso mesmo De verdade Abaixa Assim Os bracinhos Assim Bem bonitinho É melhor você deixar Na posição Que você quer Que seque Eu quero Deixar nessa posição Para secar Pode que eu vou Colocar aqui Né Cadê ele E é só você Esperar secar Então gente Então gente Esse foi meu vídeo Como lavar o cabelo Da minha Monster High E da minha Barbie Qualquer uma Dos duas Muito obrigado Por assistir O meu vídeo E É isso Tchau Tchau